Galera, agora falta pouco pra pegar mestre, falta 11 pontos galera, ele vai pegar mestre, será que o bombeiro game vai pegar mestre? Só estou jogando com aquele mano, só estou jogando com aquele galera, só estou jogando com aquele mano. Vamos lá. Caraca velho. É quase o mesmo ator aqui velho. Virou o negócio, virou o negócio galera, virou o negócio pra mim aqui galera, que doideira. Eu matei a mulher aqui, eu matei a mulher e virou. O negócio virou galera, que eu matei a mulher, virou, caraca meu celular virou galera, caraca. Meu celular virou galera, na hora de sair, matei a mulher galera, não é correr, correr meu celular, virou. Mas acho que eu já peguei mestre galera, eu acho que eu peguei mestre. Matei a mulher mano, que doideira velho. Meu celular virou galera, meu celular virou galera. Está aí, se você gostou dá um like, se inscreva no canal, seu amigo bombeiro games galerinha. Vambora Sargento Dogra, conto com você. Caraca mano, meu celular virou galera. E eu matei a mulher ainda. Putz gringo. Cara, já aconteceu isso com você aí? Se aconteceu, inscreva aí no canal aí galera. Se aconteceu o celular virar, na hora que você está matando um cara no free fry galera. Caraca velho, que loucura mano. Eita pedra. Quando acabei de matar a mulher, eu ia sair das homens, meu celular virou. Putz gringo. Boa Sargento Dogra, contigo aí ó. Eita, mais um kill. Dupla boa. Putz gringo. Vou dar um likezinho pra ele. Rapaz, meu celular virou galera. Putz gringo. Que loucura mano. Meu celular tem hora que ele tá fazendo isso galera. Ele tá... Ele está... Tá rodando mano. Não sei o que que é isso. Tá aí galerinha. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal. Eita, Sargento Dogra. Sargento Dogra e o Bombeiro Games. Nessa dupla aqui ó. Ele tá vindo de uma 3, já chegou de uma 4 e eu tô chegando a mestre galera. Boa, 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 boa. Confio no boiá hein. Confio no boiá hein. Jogou, jogou gelinho, jogou granada. Boa, 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 boa. Boa galerinha. Será que sai o mestre galerinha? Será que sai o mestre galerinha? Será que sai o mestre galerinha? Mestre! Bombeiro Game. Mestre na quarta conta. Nessa temporada 18 peguei mestre na conta 1, 2, 3 e conta 4. Se você gostou aí dá um like e se inscreva no canal. Seu amigo Bombeiro Game. Tchau, tchau galerinha. Eita prelaço.